Fala pessoal, beleza? Eu sou o canal Turma de TI. Na verdade, eu sou uma pessoa, o canal Turma de TI é um canal, mas vocês olham aí que vocês acham facilmente quem sou eu e também não deve interessar. Pessoal, eu vou falar hoje sobre mais um vídeo da nossa playlist de políticas públicas, de gestão pública, gestão, administração pública e controle social. O último vídeo foi quando eu falo do CALC e acredito que esses vídeos estão tirando dúvidas do pessoal que está trabalhando em educação, saúde, principalmente educação, que é onde eu trabalho também e eu faço um conteúdo mais voltado e conselhos, tá? Se você veio só por esse tipo de assunto, temos a playlist específica disso aí, tá? Que é essa aqui, gestão pública e controle social. Mas como vocês podem ver, eu tenho até playlist de figuras de ação. Aí, tá a explicação porque o meu canal tem poucas visualizações. Pessoal, se você veio pelo assunto principal, o vídeo começa no minuto que vai aparecer aí na tela, tá bom? Agora eu vou fazer um disclaimer até para quem está chegando no canal e quiser conhecer. Muitas pessoas não querem, mas quem quiser, bora lá. Pessoal, se vocês são da área de TI, devem estar vendo esse vídeo aqui, do Fábio Akita, conheci ele pelo Babu. Eu acho que ele tem um jeito legal de falar. Ele sempre sabe tudo, sempre resolve tudo. Ele é bem engraçado. Mas é um cara muito bom e ele tem uma forma toda peculiar de fazer seus vídeos. Eu entendo as falhas do meu canal. Eu entendo que eu fiz vídeos muito sortidos e que esse canal é contra-intuitivo para o algoritmo do YouTube. Porque eu falo de coisas diferentes. Dentro de TI, você já tem assuntos diferentes. E ainda por cima, além de você ter assuntos diferentes, eu já falei de muitas outras coisas. Até de garrafa e figura de ação. Então, o meu canal é contra-intuitivo. Existem críticas para os vídeos do passado, como eu já falei para vocês. Na descrição ou no primeiro comentário fixado, tem uma outra iniciativa nossa só de TI, onde não vai ter vídeo de garrafa. E eu vou focar única e exclusivamente em TI, tá bom? Mas TI geral. Espero que o algoritmo entenda. Pessoal, então eu fiz vídeos sortidos e agora eu estou fazendo vídeo de gestão pública num canal que fala de hardware, software. Eu até deveria mudar isso aqui. Mas eu acredito que a gente vem para ajudar. Já está contra-intuitivo mesmo. Eu tiro um dinheirinho aí quando vier. Faço vídeos que ajudam, como os vídeos aqui que eu explico do HBO Max no Mercado Livre, que eu reclamo da transportadora, que eu reclamo da faculdade, que eu ensino a configurar um roteador. Vídeos do passado que tem muita visualização. Vídeos onde eu ensino sobre o que era o Bolsa. Vídeos onde eu ensino você a cadastrar, saber, fazer a sua biometria na eleição. Tem muita utilidade pública nesse canal, tá? Então não digam que não tem para os haters. Pessoal, disclaimer passado, vamos lá. No vídeo de hoje de gestão pública e conselhos públicos, conselhos, controle social, é fogo fazer vídeo sem roteiro. Eu quero falar sobre emendas parlamentares. Pessoal, para poder falar de emendas parlamentares, temos que falar do CIMEC. O CIMEC, hein, meu Deus do céu. Beleza. O Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e Controle. Esse sistema, que eu não vou acessar, porque eu não estou mais trabalhando diretamente com ele, mas quem é do Conselho do Fundeb, como é meu caso, sabe que você tem que acessar para poder dar os pareceres nas prestações de contas feitas na administração pública, Secretaria de Educação. Pessoal, o que eu quero dizer para vocês? O CIMEC tem várias funções. Ele parece até um sistema meio frankenstein, meio confuso. Tem o Obras, Obras 2.0, Obras 3.0, tem o PAR, tem não sei o quê. Tem o Educação Conectada. Cara, é estranho. Você muda para módulos diferentes. Tem uma hora que você consegue acessar os conselhos de saúde, desculpa, os conselhos de educação, CME, o do Fundeb e o conselho do CAE, da alimentação escolar. Aí, do nada, você muda e, de repente, está vendo negócio de livro. Aí, está vendo educação conectada para receber dinheiro e tem a parte de emendas parlamentares. Pessoal, aqui a gente junta um pouco com política. Você ouve muito falar de, ah, emenda parlamentar é bom, porque o deputado pega a emenda parlamentar e joga para o município, e que o município ganha, e que constrói ponte, que não sei o quê. Agora, eu vou fazer um comentário. E quem for dessa área e está vindo aqui para entender, por favor, comenta se eu estou certo ou errado. Gente, essas questões de emendas parlamentares, muitas vezes, são roubadas. São roubadas. E vocês vão entender por quê. O nosso município recebeu algumas emendas parlamentares que ele pode comprar. Às vezes, quando a emenda parlamentar é direcionada ao município, ela também é, como podemos dizer, entre aspas, congelada para comprar determinadas coisas. Então, você tem uma emenda parlamentar para comprar brinquedos educativos. Nossa, mas como que você está questionando isso? Isso é muito bom. Só que, geralmente, essas descrições desses produtos, elas estão atreladas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, ao FNDE. E as descrições, às vezes, são antiquadas. E, muitas vezes, quando você faz licitação em cima dessas descrições, você já toma uma, porque, muitas vezes, você não consegue licitar, porque está fora de um padrão. Dois, você, ainda por cima, pode comprar o produto e não ser pago, ou não poder utilizar o dinheiro da emenda na hora de prestar contas, porque não bate com a descrição. Apesar que, geralmente, dá para bater porque a descrição tem que ser igual ou superior. Mas, leiam com calma, tá? Outra coisa, e me corrijam se você estiver falando alguma besteira. Ah, mas você está fazendo vídeo e não sabe? Eu sei. Mas, eu sou aquela espécie de funcionário coringa. Eu já resvalei no CIMEC, como membro do conselho, eu também trabalho com o CIMEC. Eu já resvalei aqui, ali, lá, a colar a prestação de contas, orçamento. Então, tem coisas que a gente trabalha mais e coisas que a gente trabalha menos. Eu fiquei uns sete meses tendo contato com o CIMEC. Ainda assim, eu era o ajudante de uma outra pessoa, e eu não tinha tanto contato assim. Então, pessoal, o que acontece? Essas emendas parlamentares, elas acabam não sendo tão interessantes para o município, porque você fica engessado a comprar determinadas coisas. O nosso município recebeu uma emenda parlamentar de refrigerar ar-condicionado. Aí, você tem todo um rebuliço, porque não é qualquer ar-condicionado. É de 18 mil, 22 mil e 30 mil BTU. E aí, você pode montar uma ata, e aí, você tem que encaixar a descrição. E aí, a descrição eles não têm, então, você tem que pegar na última ata de registro de preços que já teve no FNDE, aí é um saco. E aí, você tem que casar tudo isso, sua ata tem que sair do seu município, dá certo. Aí, você vai lá e compra, você ainda corre o risco de não receber o dinheiro. Antigamente, quando esses dinheiros, além de dinheiros de emenda parlamentar, eu vou aproveitar e fazer um gancho também para as transferências facultativas. Ah, o nome falta, às vezes. Então, quando as transferências facultativas acontecem, você pode ir renovando. Ah, não consegui gastar esse ano, vou renovar para o ano que vem. Não consegui gastar esse ano, vou renovar para o ano que vem. Às vezes, o que acontece? Você gastava esse dinheiro, que ele estava em uma conta do seu município, e depois prestava contas. Se a sua prestação de contas fosse parcialmente aceita, você tinha que devolver o dinheiro equivalente aos produtos que não foram aceitos. Então, tinha mais essa. Além disso, hoje, pelo que eu vi, as minhas colegas que trabalham mais diretamente com o CIMEC, elas estão falando assim, que primeiro o município gasta o dinheiro, presta contas para depois receber, de fato, o dinheiro, ou vincula o pagamento direto ao recebimento do dinheiro lá na frente. Ou seja, mas isso tem empenhos do município, e isso não casa tão rápido, e a empresa vai levar mais de 30 dias para receber. Então, tem muita furada nessa questão de CIMEC. Porque, vamos lá, digamos que o seu município recebeu 200 mil para gastar com o ar-condicionado, só que esses 200 mil agora, pelo menos no último ano, não caíram direto na conta. Eles estão, entre aspas, num limbo. Primeiro, você empenha com dinheiro próprio, dotações próprias, o seu dinheiro, presta contas e depois é que você vai receber esse dinheiro. E, cara, e se você não receber? E se você não tem dotação? E aí fica político falando, meu Deus, o município ganhou, vamos gastar, vamos não sei o quê. Então, tem muita história ali que precisa ser muito bem contada. A administração pública é cheia de burocracias. Muitas vezes nós criticamos, tem muita burrice, sim, tem muita burocracia, sim, dentro da administração pública. Mas, pessoal, tem muita falha, tem muito sair pela tangente. E muitas vezes a situação te obriga. Infelizmente, você encontra brechas para poder acelerar um processo, uma ata. Os tribunais de contas de cada estado tem normativas que são mais restritas ou menos restritas, mais severas ou menos severas. A Paraná e Espírito Santo são mais severas que São Paulo, que é mais severo que o Rio de Janeiro. Então, assim, você tem todas essas loucuras da gestão pública. Mas, enfim, a intenção do vídeo hoje, pelo menos, era trazer para vocês um entendimento sobre verbas parlamentares, emendas parlamentares, um pouquinho, um pouquinho de transferências facultativas e um pouco de CIMEC. Se você gostou desse vídeo, comenta, me corrija se eu estiver errado e deixa seu like. Se não gostou, deixa seu dislike, mas reajam para que eu possa trazer mais vídeos de gestão pública e conselhos de controle social. Beleza? Valeu, falou! É nóis, turma de TI na gestão pública, o Tentando, e até a próxima!